Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês as últimas comprinhas de decoração No vídeo que eu gravei o tour pela penteadeira eu falei que o quarto já tá quase pronto e que só faltam alguns detalhezinhos e aí eu vou fazer o tour completo pra vocês Mas faz um tempinho que eu não gravo vídeo de comprinhas tem alguns itens novos aqui na decoração e eu quero mostrar pra vocês porque quando vocês forem ver lá no tour, vocês já sabem de onde é tudo, tá bom? Eu vou começar mostrando pra vocês esse porta batons aqui Eu comprei lá em Brasília, na feira do Paraguai e ele custou R$34 Cabe em 24 batons e gente, eu amei o preço porque aqui na minha cidade essas coisas de acrílico pra guardar maquiagem custam de R$70 a R$200 e eu acho um absurdo, é muito caro Então eu paguei R$34 e amei demais, deixo os batonzinhos todos organizadinhos em cima da penteadinha O próximo item que eu vou mostrar pra vocês é essa bandejinha aqui que ela sempre fica aqui atrás com os meus perfumes e gente, abri uma loja de decoração aqui na minha cidade, Ferreira e Costa se vocês são daqui, passam lá pra conferir porque tem muita coisa legal e eu achei esse negócio aqui na verdade isso daqui era uma queijeira, vinha com uma tampa pra queijo mas eu achei muito bonito e super combina com o meu quarto então eu tirei a tampa e deixei a bandejinha pra colocar os perfumes e ela sempre fica aqui, vocês sempre veem nos meus vídeos os perfumes aqui Bom gente, na loja Líder, a loja Líder tem pelo Brasil inteiro e vocês devem encontrar também bem fácil eu comprei dois itens o primeiro é esse porta velas ele é uma caixinha de MDF com formatinho de coração aqui ó e ele vem com esse copinho e uma velinha dentro e aí quando você acende fica o formatinho do coração todo iluminado eu achei muito, muito, muito fofo e eu tô deixando na cabeceira da minha cama e eu peguei R$9,90, foi super baratinho e depois quando essa velinha de dentro acabar você pode comprar só os refiozinhos, sabe? e ir colocando e mudando sempre achei um item super fofo pra decoração eu ainda tô meio na dúvida se eu vou pintar essa caixinha de alguma outra cor pra dar uma corzinha a mais ou se eu vou deixá-la branquinha mesmo, eu ainda não sei então deixa aí sua opinião você acha que eu devo pintar? se sim, de que cor? ou se eu deixo ela branquinha mesmo? outro item da Líder é essa caixinhazinha aqui de bijucos ela é toda forrada por dentro e ela é linda pra deixar na cabeceira ou mesmo na penteadeira pra colocar as bijucos que você tá usando no dia então achei linda mesmo essa caixinha e ela custou R$39,90 na Líder também então a Líder tem umas coisinhas bem bonitas de decoração se você também tá procurando itens pra decorar o seu quarto dá uma passadinha lá que tem bastante coisa legal então eu comprei essa caixinha aqui bom, lá na Liberdade eu comprei os docinhos pra gravar o vídeo provando os doces japoneses se você ainda não assistiu eu vou deixar aqui no box de informações que aí você pode assistir, tá bom? tá super divertido e comprei alguns itenzinhos de maquiagem lá na Ikezaki e pertinho ali da Ikezaki tinha uma papelaria que eu comprei, gente, esse copinho aqui esse Maison Jar e, gente, eu ia comprar o meu lá na Imaginário mas acabou que eu tava lá na Liberdade e achei esse copo, esse Maison Jar e, gente, achei lindo ele é de degradê, ele vai ficando azul e veio com canudinho, veio com a tampinha, veio com tudo e eu achei super fofo tinha de várias cores tinha vermelho, tinha amarelo, tinha verde eu escolhi o azulzinho e... ai, gente, amei, amei foi R$24,90 foi super barato, eu achei eu ia pagar bem mais caro na Imaginário então achei super baratinho e amei, gente eu achei lindo é um item de decoração que você pode utilizar eu vou usar com pena, mas eu vou usar e fica lindo, não é verdade? ai, eu acho super fofo assim, em cima do criadinho mudo na penteadeira quando eu tiver editando alguns vídeos eu vou bebendo uma aguinha nele então achei ele super, super fofo eu amei bom, gente por último, mas não menos importante eu comprei a minha árvore, gente eu tava doida por ela e... essa árvore que tem uma história eu ia comprar ela na Imaginário por R$199,00 mas passeando pelo shopping pra quem aqui da minha cidade vai conhecer essa loja que é a Jurandipires ela fica lá no shopping Rio Mar e passeando pelo shopping eu entrei nessa loja e achei essa árvore, gente por R$99,00 a mesma árvore da Imaginário acredita? de R$199,00 por R$99,00 então eu acabei comprando ela na Jurandipires e aí você, ó liga na tomada ela acende fica uma luminária linda dá um efeitozinho super fofo eu amei, amei, amei bom, pessoal essas foram as minhas comprinhas de decoração o quarto já tá quase pronto então em breve eu vou gravar o tour pelo quarto e aí vocês vão poder ver onde cada itemzinho vai ficar eu espero muito que vocês tenham gostado deixa aqui nos comentários qual foi o seu item preferido aqui das minhas comprinhas não esquece também de me seguir nas redes sociais eu vou deixar todas elas linkadas aqui no box de informações e é isso um super beijo e até os próximos vídeos